Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamiro Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. Nesse vídeo de hoje eu vim aqui trazer uma questão que muitas pessoas vêm me procurando. Existe efetivamente esse pedido de autorização de entrada ou de parque? Se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e também passa a me seguir no Instagram, Advocacia de Imigração e também do escritório Advocacia Jambeiro. Inclusive, lá no Instagram já tinha feito algumas lives e compartilho vários conteúdos já sobre este assunto. Bem, efetivamente não existe competência para o SEF autorizar um embarque, porque isso realmente é uma competência da própria companhia aérea. Só que o SEF, ele trouxe uma nota de esclarecimento, que inclusive está no próprio portal do SEF em relação à reunião familiar, só que nesse mesmo conceito ele vem lá esclarecendo sobre a questão de não poder fazer uma autorização de embarque, por ser efetivamente uma autorização que deve ser feita pela própria companhia aérea. Onde é necessário efetivamente, tão somente, a companhia aérea avaliar e barrar alguém se não apresentar o exame no par de 72 horas do embarque PCR. O exame exatamente correto é este, que vem sendo na idade de prorogar aí nos despachos de 15 a 15 dias. Bem, eu não vou falar aqui número de despacho, porque efetivamente de 15 a 15 dias tem dado os números, mas as regras vêm se prevalecendo. E eu vim falar para você, que é especial brasileiro e que está tentando vir para Portugal. Então, a primeira pergunta que as pessoas me fazem em relação a essa situação é que você como turista, infelizmente, não tem como. As outras situações em que ele traz ali no número 4, né, do quase todos os seus despachos é exatamente o número 4, posição 4 aí, ele vem falando nos casos essenciais em que está permitido a viagem. Em especial aquelas pessoas que são familiares, que estão enquadrados como familiares de europeus, mas que também tem que fundamentar uma viagem essencial, não é tão simples assim. Não é uma viagem de turismo, ah, porque eu vim visitar a minha mãe, que é portuguesa. Então, efetivamente, também é necessário argumentar. Consequentemente, nas outras situações em que ele abre ali, mais abaixo, o número 4B, ele vem falando, em especial, das pessoas que têm um visto, tá, por regra, de estudo, trabalho, reunião familiar, ou seja, o visto de reagrupamento familiar, questões de razões humanitárias e de saúde. E aí a gente bate de frente com essas questões, aos pontos que a gente tem visto em relação às pessoas que têm um visto de residência, e quer vir, claro, com seus filhos, com a sua esposa, esposo, e infelizmente também está tendo dificuldade nos seus embarques. É complicado porque essas pessoas não podem fazer ainda um visto de reagrupamento, porque a pessoa que obtém o visto de residência tem, então, somente um visto. Ele precisa ter o título para fazer esse processo de visto de reagrupamento. E aí a gente vem trazer esse pedido de esclarecimento ao SEF, nos casos em particulares, para que eles digam se se enquadram ou não no número 4B do despacho vigente. Isso é que, efetivamente, é possível, tá? Não existe uma autorização de entrada, mas existe uma possibilidade de pedir esclarecimento sobre o enquadramento do seu caso específico para autorização de entrada. Embora eles, hoje em dia, não dizem expressamente que está autorizado a vir, mas, efetivamente, diz se você se enquadra ou não dentro do despacho vigente. Isso já ajuda, efetivamente, o embarque e, consequentemente, também na sua entrada aqui. Embora eles fazem isso para deixar uma análise subjetiva e, efetivamente, dá também ainda, de forma continuada, poderes ao agente, o inspeitor do SEF, que for, efetivamente, analisar a sua situação na hora, num posto de fronteira aqui em Portugal. Então, assim, efetivamente, é realmente tentar, né, um pedido de esclarecimento positivo nesse sentido, resguardar em relação à própria companhia aérea, onde ela, efetivamente, não tem poderes, tá? Para ficar barrando as pessoas, fazendo análise, tá? Sobre a sua situação em particular, sobre o direito de um outro ordenamento jurídico, de um outro país, né? Quem tem o poder de analisar se você entra num país ou não, vai ser o SEF e não a companhia aérea. Mas por que as companhias aéreas têm feito isso? Porque, efetivamente, se você ficar retido aqui em Portugal, eles vão pagar aí uma multa e fora um custo diário. Então, é por isso mesmo que eles estão tentando fazer essa triagem. Mas o que eu posso dizer para vocês de forma resumida é isto, né? Não existe uma autorização de embarque. Existe um pedido de esclarecimento sobre autorização de entrada. Nos casos específicos aí. Em que, efetivamente, existem algumas situações que não estão expressamente no próprio despacho e que a gente vê que está aberto demais e, ao mesmo tempo, dá margem a uma decisão discricionária do agente do SEF. Bem, uma outra situação que a gente também vê de forma recorrente são as pessoas que, por exemplo, têm filhos menores e que aguardam estar realmente dessa pessoa que está residindo legalmente em Portugal ou que tem manifestação de interesse e já tem, efetivamente, aquela certidão de status de regular. Então, a gente vê que, nesses tipos de situações, a gente também pode tentar trazer um pedido de esclarecimento para autorização de entrada dessas pessoas. Por quê? Porque não está expressamente, né? Ali. Porque foi como eu dei o exemplo das pessoas que têm visto e que é trazer seus agregados. Eles, efetivamente, não podem fazer ainda um visto de reagrupamento porque, imagina, um dos que obteve o visto de residência teria que vir, obteve o título. Isso há um lapso de tempo aí de espera. E, então, os familiares vão ficar longe? Três, quatro, cinco meses? Então, assim, em relação a tudo isso, né? A gente vê que, em alguns casos, não está claro em relação ao despacho. Então, efetivamente, pode aí se enquadrar na tentativa de buscar um maior esclarecimento. As outras situações é, efetivamente, abuso por parte da companhia aérea, onde, efetivamente, o SEF não pode dar uma autorização de embarque e que eles também não têm competência para analisar se você entra ou não porque é uma competência do SEF. Bem, gente, eu quis trazer esse esclarecimento sobre, pronto, essa possibilidade de pedir ao SEF e trazer as distinções aí necessárias. Espero que vocês gostem. Acompanhe, continue acompanhando aqui o canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que estejam em situações aí semelhantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.